1.737 de março de 2020, de 23 de março de 2020. Vamos transmitir ao vivo, aqui direto do plenário, reunião especial que foi aberta pelo deputado Carlos Henrique. A participação dos outros deputados será feita de forma remota. Vamos acompanhar. A pandemia de Covid-19. A presidência diante da emergência de saúde pública. Ocasionada pela pandemia de Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus. E tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a reunião especial destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19, será realizada de forma remota. Nos termos da deliberação da mesa, números 2.737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. O deputado poderá se inscrever para fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos. A inscrição deve ser realizada pelo sistema de informações legislativas, o CILÉGES, e obedece às normas de preferência para fazer uso da palavra estabelecidas no parágrafo 2º do artigo 157 do Regimento Interno. O prazo para inscrição é aberto às 12 horas do dia anterior à reunião especial e se encerra no término da referida reunião. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota, utilizado pela Assembleia, nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo orador inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. Não será admitido à parte ao pronunciamento do deputado. Por fim, a presidência informa ao plenário que o prazo para a apresentação de emendas aos projetos que serão apreciados na reunião extraordinária, desta quarta-feira, às 14 horas, se encerra amanhã, dia 9, às 18 horas. A presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de cinco minutos para seu pronunciamento. Com a palavra, então, o primeiro orador inscrito, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente Carlos Henrique. Saudando Vossa Excelência, eu quero saudar todos os nossos deputados e deputadas, caríssimos amigos da TV Assembleia, redes sociais, nossos assessores. Falo diretamente, caríssimo presidente, de meu escritório de advocacia, da minha querida terra natal de Ouro Fino, do sul de Minas Gerais. Baseado nessa situação do sul de Minas, que quero trazer ao conhecimento desta mesa dos parlamentares, uma grande preocupação que tem nos abalado muito quanto à nossa região sul de Minas, quanto à transferência da nossa respeitada ESA, localizada na cidade de Três Corações. É de conhecimento público que há um movimento incipiente pela transferência da respeitada escola para outro estado. Não podemos deixar que assim se proceda. Estamos diante de uma instituição há mais de 70 anos, situada no sul de Minas. Uma das mais e respeitadas instituições de ensino superior do Exército Brasileiro. Hoje, dirigida pelo general Frávio Alvarenga Filho, a ESA, para muito além de sua relevância histórica e institucional, é uma das marcas do nosso sul de Minas e de nosso estado de Minas Gerais e do Brasil. Uma das principais contribuições mineiras para o sistema de formação das Forças Armadas e, por isso, para o eixo de suas funções constitucionais, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa destes, da lei e da ordem. Para tanto, senhor presidente, faça questão de manifestar a importância desta instituição, que a Escola de Sargento das Armas, Sargento Max Rolfo Filho, estabelecimento de ensino superior tecnólogo dentro do Exército Brasileiro, responsável pela formação e graduação de sargentos, combatentes de carreira das armas, de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações do Exército. Para esse fim, seleciona anualmente jovens de todas as partes do Brasil, mediante concurso público, oferecendo ensino militar destinado a aprimorar o caráter de desenvolver a capacidade física, como também proporcionar os futuros sargentos, entre eles, o comando das organizações militares e a troca sólida do embasamento militar. Também, a brilhante trajetória de sua respeitada instituição se deu no dia 25 de maio de 1950, exatamente há 70 anos, quando concluiu sua efetiva instalação na nossa querida Três Corações, aqui do sul de Minas, tendo como seu comandante o Tenente Coronel Miguel Lages Sayão. Hoje, para a região, para Minas e para o Brasil, a ESE é um grande patrimônio dos mineiros e do povo brasileiro. A Escola de Sargentos de Armas de Três Corações tem capacidade para formar mais de mil estudantes por ano, a maioria de fora, e com certeza qualquer transferência tem que se transferir para as outras localidades. Além disso, ainda tem militares na instituição com patrônia. Acima de tudo, extraordinariamente e reconhecidamente conhecedores de toda a logística da nossa instituição. Importante ressaltar, senhor presidente, que já se formaram mais de 45 mil sargentos de todas as armas, e algumas das armas e outras forças, como a aeronáutica. Durante toda essa trajetória, tem recebido visitas ilustres, autoridades militares, escolas, comitivas, internacionais, para conhecer um pouco de sua belíssima estrutura, bem como o nível de ensino técnico e superior tecnólogo, contendo vários cursos e modalidades de ensino dos alunos, cursos de infantaria, cavalaria, e tantos e tantos outros, que são, acima de tudo, respeitados e conhecidos. Todavia, senhor presidente, diante de um cenário construído de décadas, de constante sucesso, tomamos ciência da possibilidade da referida instituição ser transferida para o outro Estado, o que realmente não só preocupa esse parlamentar, como também toda a comunidade, três corações, e toda a região, bem como também todo o Estado de Minas Gerais. Assim sendo, nosso requerimento, a quem pedimos apoio desta Casa, tem a finalidade de não permitir que Minas perca esse histórico centro de formação que também vem servindo o Exército Brasileiro. Por essa razão, manifestamos através do requerimento com evidências ao ilustre governador Romeu Zema, ao secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, general Araújo, para que possam demonstrar o legítimo interesse de Minas na permanência da respeitada escola de sargento das armas de três corações. Que façam, assim, gestões imediatas ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que recentemente esteve paranifando as turmas da ESA, ao senhor vice-presidente, general Hamilton Morão, ao ministro do Estado de Defesa, general Fernando Azevedo Silva, ao comandante militar Leste Desesto, general Júlio César de Araújo, fogando, assim, pela manutenção da referida ESA no município e na nossa região sul-mineira. Estou terminando, senhor presidente. Assim sendo, senhores e senhoras deputados, este é o nosso apelo. Queremos o chamamento de toda a comunidade, de todos os parlamentares, de todas as lideranças de nossa região, prefeitos, vereadores, todos irmanados neste momento tão importante para o nosso sul de Minas, que é garantir a permanência da ESA em três corações, que é, sem dúvida alguma, o patrimônio dos mineiros e, acima de tudo, do povo brasileiro. Tenho certeza, caríssimo presidente, que este pronunciamento fica praticamente traduzido no sentimento de toda a nossa região. E fazemos muita questão ao tomar conhecimento do nosso apelo, o nosso governador, diligente, como sempre foi, juntamente com o nosso general Araújo, irão fazer gestões junto ao governo federal, ao Ministério do Exército, para que esta ação efetivamente não se efetive. Por essas razões, agradeço e tenho certeza que fazemos aqui uma convocação para todos os parlamentares, toda a região, irmanados nesse sentimento de reconhecimento. O que a ESA passa para ter para nós esse patrimônio histórico e, acima de tudo, cívico militar, tenhamos, com certeza, a permanência entre nós. Por essas razões, agradeço a Vossa Excelência e vamos estar juntos nessa grande caminhada para fazer com que ela permaneça sempre no nosso sul de Minas, na cidade de Três Corações. Agradeço muito a Vossa Excelência. Nós agradecemos, deputado Dalmo. Faremos agora, chamando o próximo orador escrito, deputado, querido irmão João Leite. Boa tarde. Tem que abrir aqui. Boa tarde, meu irmão, deputado Cazerrique, presidente dessa reunião importante da Assembleia Legislativa. Eu queria era dizer para todos os deputados, os deputados, hoje à tarde, que o presidente me convocou. Teremos uma audiência remota com o ministro Bruno Dantas, relator da antecipação da concessão ferroviária da Vale, o trecho Minas à Vitória. Eu já estou de posse do relatório do ministro Bruno Dantas, que deverá ir a plenário do Tribunal de Contas da União, mas eu queria rapidamente, tenho pouco tempo, senhor presidente, deputados e deputadas, fazer a leitura da proposta de encaminhamento, a conclusão de sua excelência o ministro em relação à vantajosidade da renovação, da antecipação da renovação da concessão ferroviária. Diz assim o ministro relator, ante todo o esforço submetem-se os autos à consideração superior, ao vitrando, substituir a proposta de encaminhamento tecido em um relatório preliminar, peça 79 pela seguinte, 332, da ciência à NTT e ao Ministério da Infraestrutura de que foram constatadas irregularidades e falhas metodológicas graves nos estudos da prorrogação antecipada da estrada de ferro Vitória-Minas e que, por isso, não ficou demonstrada a vantagem da antecipação proposta sob a ótica do interesse público em infringência aos artigos oitavo e onze da lei 13.448 de 2017 em especial no que tange um, aos procedimentos de avaliação e indenização da base de ativos por ter desconsiderado o estabelecimento formal normativo e etc, etc. Mas é importante dizer também que acabou esse relatório que foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União é ele que vai dar autorização para antecipação da renovação da concessão ferroviária e esse relatório diz que posterior à renovação da concessão a empresa faria outros investimentos a lei 13.448 o seu artigo sétimo é claro o termo aditivo de prorrogação do contrato de parceria deverá conter o respectivo cronograma dos investimentos obrigatórios previstos e incorporar mecanismo que dissimule eventuais inexecuções ou atraso de obrigações como desconto anual de reequilíbrio e o pagamento de adicional de outorga ora o senhor presidente deputado Carlos Henrique senhoras deputadas senhores deputados na verdade o ministério da infraestrutura tenta dar para a empresa um cheque em branco ela pode por mais 40 anos transportar o seu minério até o porto que pertence a ela tirar o minério da mina que pertence a Vale transportar na linha ferroviária que o ministério e a NTT querem dar por mais 40 anos a Vale e governador Valadares onde a Vale passa por 54 quilômetros com muito ruído e também com muita poluição por causa da suspensão do pó do minério além de outras situações desagradáveis que são os atropelamentos e outros acidentes no quando passa no município de Governador Valadares o mesmo vale para o Vale do Aço e Patinga Coronel Fabriciano além de não haver possibilidade no relatório de termos portos para o embarque de outras cargas a não ser de minério depois a conta feita pela Vale também é uma conta inaceitável diz o senhor ministro relator porque imagino que a Vale está ganhando agora seu presidente com o dólar hoje caiu mas estava a seis e um aumento expressivo da carga de minério em direção à China portanto seu presidente temos uma audiência importante agora às 14 horas e 45 minutos acompanharei o presidente com todos esses dados e informarei as minhas colegas e os meus colegas posteriormente eu sei que todos estão interessados nessa questão ferroviária de Minas Gerais é a primeira seu presidente depois vem da MRS e depois vem da EVLI que passa 3 mil quilômetros dentro do estado de Minas Gerais é o momento de Minas Gerais ter recurso para investimento ferroviário e a retomada ferroviária do nosso estado um grande abraço muito obrigado pela atenção obrigado deputado João Leite seja uma reunião profícua certamente ela tem esse foco esse objetivo de colocar Minas no trilho do desenvolvimento próximo orador escrito deputado Arlen Santiago senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados povo de Minas Gerais quero aqui voltar a um tema que realmente me é muito caro que são as estradas asfaltadas do norte de Minas e do vale do Jequitio nós tivemos aí um projeto em quase 7 mil quilômetros de estradas asfaltadas inclusive a estrada de São Francisco a Pintópolis tivemos também de Urucuia a Riachinho e depois o programa do Anastasia Caminhos de Minas que fez algumas estradas como de Coração de Jesus a Brasília de Minas como de Riachos Machados a Porteirinha e também de Arinos até Urucuia mas agora depois de 4 anos sem nenhuma perspectiva porque no governo passado nós não tivemos nenhuma estrada soltada no norte de Minas e tivemos inclusive até a falta de merenda nos últimos 2 anos do governo anterior para a população agora com o governo Zema já tendo restabelecido a merenda tendo já voltado a dar o dinheiro dos municípios do ICMS do IPVA e ter pago os 13º salários de 2018 que não foi pago pela administração anterior e também em 2019 a gente está vendo que o Estado está tomando um rumo e esse rumo falta agora cuidar realmente do pagamento em dia até o quinto dia útil como era antes do governo Pimentel mas nós estamos aí vendo o governador Zema se interessando buscando com os seus assessores o secretário de governo Igor Eto o secretário de infraestrutura o nosso Marco Aurélio o Fabrício lá no DR e o Marco Aurélio inclusive há alguns meses no ano passado esteve comigo e com o senador Carlos Viana lá na cidade de Urucuia tivemos em Buritis e Urucuia e sobrevoamos lá esse trecho de Pintopolis até Urucuia que fará a ligação do norte de Minas com Brasília do noroeste com essa região aqui e também mostramos a ele o Rio São Francisco onde foi tanto prometido a ponte no governo passado e não foi feita essa estrada também e não foi feita e nós estamos vendo aí que nós precisamos realmente o governador Zema de que o senhor possa priorizar essa obra extremamente importante que vai ajudar a resolver vários problemas do norte de Minas também estamos fazendo um trabalho muito importante com o o senador Carlos Viana e a bancada federal para que realmente possa ter o término das obras da irrigação de nova porteirinha do projeto Gurutuba que é um valor da Codevasse em torno de 12 milhões de reais e que poderá realmente não deixar evaporar a água perder a água nos canais que tem aí em torno de 50 anos e que parece que o ministro Marinho resolverá agora em breve queria dizer também que lá em Urucuia que fica ali na divisa do centro-oeste nós já liberamos o governador Zema pagou uma emenda impositiva nossa de 500 mil reais uma outra do deputado Fred Costa de 350 mil para enfrentar o Covid e fazer também as cirurgias eletivas gostaria de dizer também que breve estaremos indo com a deputada Grace Elias que através da bancada federal conseguiu um pouco de recursos para começar a 367 porque nos governos anteriores 16 anos nenhum palmo dela realmente foi feita e aquela ponte que caiu já foi feita agora no governo Bolsonaro pelo ministro da Císio e nós estaremos aí vendo o início das obras na próxima semana da BR aí 367 e gostaríamos de ver se o nosso governador Zema consegue mandar fazer o projeto tão falado que ia ser feito e tinha dinheiro da MG 479 e também vender as terras devolutas de Minas Gerais para poder fazer o assaltamento entre Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro era isso senhor presidente amanhã voltaremos de manhã colocando mais boas notícias para o norte de Minas e felizmente nós estamos com um governo que além de fazer as coisas com muita seriedade e está buscando alguns recursos específicos para fazer essas obras que são importantíssimas para a questão do norte de Minas Gerais e do Vale de Rio de Janeiro obrigado deputado Arles Santiago a próxima oradora inscrita deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares a população que acompanha os nossos trabalhos a imprensa que também nos acompanha presidente nessa segunda feira comissão de educação ciência e tecnologia da nossa casa realizou a sua reunião depois do período de suspensão das atividades de comissão e realizamos uma audiência pública audiência que teve como objetivo fazer a escuta de diferentes setores da sociedade a respeito da situação da educação da rede estadual nós sabemos que hoje está em curso um modelo de ensino não presencial e trouxemos professores que estão dentro da sala de aula virtualmente alunos pessoas que entendem discutem a educação para o debate sobre a atual situação nesta audiência nos foi apresentado por professores que estão no cotidiano com os alunos problemas gravíssimos que tiveram uma repercussão nacional eu recebi até agora três documentos que fazem um estudo um estudo muito concreto e com muita qualidade principalmente sobre esse plano de estudo tutorado são 42 erros de ortografia e gramática demonstrando que o material sequer teve uma revisão a indicação de 122 plágios 89 conteúdos errados conteúdos errados que foram repassados a estudantes de diferentes níveis de ensino de diferentes anos de ensino professores que hoje não contam com internet ou condições de acessibilidade para o desenvolvimento do seu trabalho eu hoje de manhã conversava com um professor da rede estadual não tem internet em casa como ele vai dar sequência às atividades que são que ele tem que desenvolver nesse ensino não nenhum presencial eu acompanhei a situação de pais acabei de ouvir um deputado falando do norte de minas uma situação que é do norte de minas município do norte de minas pais estão usando dinheiro da própria ajuda emergencial para comprar celular com planos de internet a prazo endividando a família com medo de perder o ano letivo uma casa um celular três estudantes o chat do aplicativo conexão escola que parece voltou está no ar hoje ele não funciona receber a denúncia de uma professora hoje mais cedo o conexão escola por outro lado outro professor me relatou só funcionaria com a internet paga pelo professor se ele não não é fornecido uma conexão pelo governo do estado professor tem que abrir turma turma no chat professor tem 19 turmas tem que abrir 19 chats foram as denúncias que me chegaram nesse período agora da manhã disciplinas que aparecem voltando ao plano de estudo tutorado ou seja apostila disciplinas que aparecem lá no índice mas você abre a apostila não tem o conteúdo como por exemplo filosofia projeto de vida não tem no conteúdo embora esteja descrito no índice eu recebi um dossiê organizado por pedagogos estudantes de pedagogia estudantes da UFMG pós-graduandos da UFMG e professores da rede estadual um dossiê de 47 páginas indicando problemas e erros no plano de estudo doutorado o grupo de estudos África pré-colonial da UFMG fez um estudo aprofundado e a síntese é que a história da África apresentada pelo governo de Minas apresenta uma perspectiva eurocêntrica elitista e desatualizada material produzido sequer observou as normas que regulam o ensino de história com todos esses problemas nós deveríamos hoje problemas que tiveram repercussão já nacional nós deveríamos hoje estar discutindo uma reorganização desse deste ensino não presencial porque nós estamos falando de um milhão e oitocentas mil crianças e adolescentes parte delas já excluída do processo de aprendizagem outra parte que teria só essa apostila com essa quantidade de erros e como é que fica a qualidade da educação no momento que nós já havíamos conquistado perspectivas como direito ao livro didático como perspectivas de legislações que discutissem conteúdo e currículo a situação é muito grave existe um projeto de lei de minha autoria 2013 que pede para que isso seja revisto que esse ensino não presencial seja suspenso e que uma reorganização do tempo e espaço escolar com atividades com proposições ou seja lá o que for possível ser feito seja construído de uma forma participativa nenhuma universidade nem a nossa UEMG nem a nossa Unimontes nenhum especialista nem professores que estão no dia a dia da escola foram chamados para a construção desse modelo que está impulso no nosso estado situação ela é muito grave ela chega a ser constrangedora com os relatos que nós estamos que eu pelo menos eu recebo permanentemente como é que você pode uma família ficar endividada para comprar um celular com plano de internet porque ela teme que os seus filhos percam o ambitivo sequer as famílias foram orientadas orientadas como seria esse modelo que pode o que não pode o que acontece se não conseguir fazer o encaminhamento o acompanhamento onde não tem a rede Minas onde não tem o sinal da internet então a audiência conseguiu evidenciar muitas questões e eu espero que a partir dessa realidade possa ser revista porque é isso que nós desejamos ninguém se sente feliz em fazer um relato como eu estou fazendo esse relato aqui em 5 minutos da situação da educação da rede estadual eu realmente espero que a luz de todas essas situações que foram expostas explicitadas na audiência da comissão de educação dessa segunda-feira muita gente debatendo o assunto que esse modelo possa ser revisto e atenda a uma educação pública de qualidade e uma educação pública de qualidade se ela é pública ela não pode deixar ninguém para trás e tem 700 800 1 milhão de estudantes que estão ficando para trás para finalizar presidente eu quero lembrar que no início de junho o governo tinha já em caixa 483 milhões de reais do Fundeb recurso necessário possível para já fazer o pagamento de uma primeira parcela do salário eu espero que a gente não viva de novo em junho a mesma angústia de maio da categoria saber que tem um recurso vinculado do Fundeb e o governo não apresentar data de pagamento então é fundamental que o governo tenha esse compromisso de recursos do Fundeb ficarem na educação e no pagamento do salário das nossas professoras que estão arcando com o seu salário para o custeio desse ensino não presencial obrigado presidente são essas as considerações relativas ao nosso trabalho na comissão de educação obrigado deputada Beatriz o próximo orador inscrito deputado André Quintão boa tarde presidente boa tarde boa tarde deputadas deputados servidores e servidoras da assembleia eu queria aqui abordar presidente assuntos relacionados a alguns dos projetos que terei a responsabilidade de relatar esta semana projetos importantes eu aqui neste espaço destacaria dois projetos dos deputados Elismar Prado e Cristiano Silveira que dizem respeito a referência ao fortalecimento do cadastro único para a inclusão de famílias nas chamadas tarifas sociais estes projetos são importantes e a partir deles eu queria aqui até com uma experiência que tem na área social levantar reflexões sobre o enfrentamento da pandemia do ponto de vista da rede de proteção social um dos grandes equívocos que o Brasil tem cometido nessa estratégia de enfrentamento dos efeitos da pandemia efeitos sociais diz respeito ao desconhecimento de mecanismos e políticas públicas existentes eu vou tratar aqui especificamente do sistema único da assistência social e dos programas de transferência de renda essa falta de coordenação nacional de integração federativa de utilização de ferramentas já testadas e efetivadas na construção do sistema único da assistência social tem dificultado que as pessoas mais pobres tenham determinados direitos mas tenham dificuldade de acessar e efetivar esses direitos isso vale para as tarifas sociais isso vale para o acesso ao auxílio emergencial financeiro e isso vale inclusive para a efetividade do programa Bolsa Merenda aqui em Minas Gerais abro um parêntese há algumas semanas eu já venho cobrando do governo de Minas dados que mostrem os resultados desse programa que já no seu escopo foi bastante limitado abrangendo apenas 38% das crianças e adolescentes filhas de famílias em extrema pobreza do estado de Minas Gerais nós temos um milhão de crianças e jovens esse programa atinge 380 mil crianças e jovens em função da obrigação de estarem vinculados à rede estadual mas acredito que infelizmente praticamente metade do público que poderia ser beneficiado não está conseguindo por vários motivos seja da modelagem do programa da falta de integração com as próprias plataformas hoje realizadas pela secretaria de educação ou mesmo uma ausência de orientação ou de participação dos gestores e gestoras do SUS que são muito dedicados e precisam dessa parceria então muitas vezes o desconhecimento dessas ferramentas e desses sistemas públicos universais fazem com que as pessoas que mais precisam não tenham acesso nesse momento e isso já nos leva a um passo adiante a pandemia do ponto de vista epidemiológico nós estamos acompanhando acompanhando aliás são dificuldades né presidente porque o governo federal inclusive agora é um absurdo busca omitir os próprios dados epidemiológicos mas as consequências com certeza serão de médio prazo até de longo prazo do ponto de vista econômico social então é muito importante que no caso da assistência social haja o fortalecimento do sistema único da assistência social com repasse regular e automático de recursos com valorização de recursos humanos com parceria com a rede sócio assistencial e concluo o presidente dizendo que não foi por outro motivo que apresentei emendas que foram aprovadas na semana passada permitindo que os municípios utilizem saldos de convênios existentes em todas as áreas para que sejam utilizados pela área da assistência social para públicos específicos comunidades quilombolas indígenas catadores de materiais recicláveis auxílios emergenciais financeiros e benefícios eventuais então fica aqui esse alerta nós precisamos fortalecer o sistema único da assistência social nos 853 municípios para que a gente possa ser mais efetivo no enfrentamento dos efeitos maléficos da pandemia sociais e econômicos Obrigado deputado André Quintão chamo agora para fazer uso da palavra deputada Celise Laviola Que bom presidente vê-lo aí exercendo essa função né sempre muito bom te ver cada vez mais presente mais frequente nessa nossa casa pelo brilhante trabalho que realiza que eu gosto de acompanhar muito de perto eu quero cumprimentar também todos os colegas que estão conosco e a todos que nos assistem pela TV Assembleia ou pelas redes sociais eu hoje queria aproveitar para destacar no projeto de resolução presidente o município de Simonésia que também já tem alguns casos então vai ser acatado no projeto de resolução pela Assembleia o estado de calamidade que foi decretado no município agradeço a casa e peço apoio para que o município de Simonésia consiga a calamidade pública decretada né e já agradeço os colegas também eu quero destacar em todos os projetos o projeto do deputado Betinho que tem uma questão educadora e empreendedora então um projeto muito bacana interessante e que nesse momento vai fazer muita diferença é um projeto de uma importância fundamental e eu quero destacar presidente também a necessidade do retorno da volta da comissão de constituição e justiça para que a gente tenha projetos realmente assim que não seja eu até diria eu usaria uma expressão assim chover no molhado então vamos aprovar o que já está aprovado vamos fazer o que já está feito como medidas às vezes de caráter muito político num momento que a gente precisa de medidas realmente efetivas então eu gostaria de solicitar presidente que a comissão de constituição e justiça e por que que eu peço somente ela porque ela vai fazer a triagem daqueles projetos que realmente devem continuar tramitando na casa e essa visão da comissão de constituição e justiça é muito importante também presidente parabenizar a casa pela pela modo como abraçou né o julho laranja que combate as queimaduras né então é um ato muito importante a casa está sinalizada nesse sentido iluminada na cor e eu quero dizer que por esse motivo também apresentamos um projeto em que o uso o álcool gel ao ser comercializado fabricado que ele tenha o alerta de segurança com relação às queimaduras e está sendo muito usado agora e a gente sabe que tem tido casos então é importante esse alerta é importante que isso aconteça que a gente tenha fica alerta para essa questão então nós apresentamos esse projeto esperamos tê-lo aprovado na casa aproveitando o ensejo do junho laranja né e também com relação a educação frisar que nós já temos um projeto apresentado para que a nossa TV Assembleia possa contribuir com a nossa educação virtual que é muito importante nesse momento parabéns pelo seu trabalho presidente viu forte abraço muito obrigada obrigado deputada feliz saudade dos trabalhos do nosso grupo solicito que a vossa excelência possa trazer de volta os debates que sempre enriquecem o trabalho de vossa excelência neste parlamento convido agora o deputado não agora direto de Jequitinho porque ele se encontra aqui em Belo Horizonte já realizou uma audiência pública hoje querido amigo deputado doutor Jean Freire senhor presidente senhor presidente boa tarde a vossa excelência estivemos junto agora há pouco boa tarde a todos deputados e deputadas aos mineiros como vossa excelência disse não direto aqui do Jequitinhonha eu saí ontem do Jequitinhonha para cá mas o Jequitinhonha o Mucurites não sai de dentro de nós aliás o que eu quero tratar aqui hoje é também sobre a questão da saúde daquela região nós que tivemos agora com a participação de vossa excelência uma audiência pública muito importante para tratar da questão do rítio mas muito me preocupa essa questão da pandemia nas regiões que menos desenvolvem nesse estado de Minas Gerais olha seu presidente em de um dia para o boletim epidemiológico de um dia para o outro os números de casos na minha cidade onde eu estou até ontem né o número de casos lá dobrou praticamente a pandemia o vírus como disse o governador que o vírus precisava viajar o vírus parece que escutou e está viajando pelo estado está indo mais para o interior então eu quero aproveitar essa fala para pedir que as cidades que cada um tenha essa consciência só saia se for extremamente necessário para que os comerciantes os empresários possam ser parceiro dos prefeitos vejo na maioria os prefeitos com muita vontade com muita determinação mas muitas vezes senhor presidente eles são é a pressão que eles sofrem do meio econômico que é muito grande a cidade de Telflotone pelo que recebi ontem de boletins tinha somente um leito de CTI vago passei ontem também em Diamantina a situação é complicada e quero usar esse espaço para pedir ao governo federal que regulamente os leitos de CTI da Santa Casa eles estão precisando disso para colocar em funcionamento os respiradores a informação que eu tive e tive o cuidado de ligar para o gestor de Santa Rosária tive o cuidado de pegar informações ontem em Diamantina os respiradores em Telflotone que o governo levou respiradores usados que foram consertados não estou aqui trazendo a questão para o fato de ser usado ou não mas voltaram sem funcionar efetivamente o hospital Santa Rosária gastou recursos para consertar e o corpo de engenharia clínica estava debruçando lá fazendo estudos para ver como consertar como adquirir peças porque levou os respiradores e não funcionava deputado Selim é complicado essa questão ontem eu tive informação em Diamantina que cinco dos respiradores não funcionavam tive um diálogo com um companheiro lá que está nessa luta e ele me diz o seguinte Jean você formou em que ano você entrou na faculdade em que ano eu falei em 92 ele falou os respiradores chegou aqui é de 1985 que não tinha nenhum visor fundamental para fisioterapia para os médicos olharem e ver que volume coloca que pressão coloca olha vamos fazer diferente eu não sei como estão sendo os respiradores que o estado está colocando na capital e em outras regiões mais ricas mas por que que nessas regiões tem que ser esses aparelhos porque estão precisando de aparelhos a região pelflotona então está muito precisando para retornar a ter a questão do comércio funcionando colegas deputados e deputadas é preciso que tenha números de leitos de CTI e é preciso que o número de infecção no dia a dia diminua senão não tem condição nós queremos muito que a vida volte ao pelo menos ao novo normal que estão chamando mas com essas situações de segurança ao nosso povo o nosso muito obrigado aos colegas deputados e deputadas ao povo mineiro obrigado doutor Jean Freire agora com a palavra o deputado sargento Rodrigues em comemoração aos 245 anos da gloriosa polícia militar presidente pois não deputado presidente vossa excelência me chamou sim o senhor está com o uso da palavra nesse momento obrigado presidente quero aqui agradecer cumprimentar todos os deputados e deputadas e quero aproveitar só um minutinho presidente eu estou ao vivo tá bom desculpa meu presidente prezados companheiros e companheiras policiais e bombeiros militares de Minas Gerais hoje é um dia que devemos comemorar com muito orgulho sim temos que ter muito orgulho de pertencer aos quadros da polícia militar de Minas Gerais seja nativa reserva ou reforma desta tão valiosa instituição bicicular do nosso patrono o bravo alfero joaquim José da Silva Xavier comemorar 245 anos de existência a instituição mais antiga de nosso estado e do nosso país hoje posso afirmar olhando de outro ângulo que vejo o tamanho de sua beleza de sua grandeza de sua magnitude sobre todos os aspectos é ela que estará servir e proteger 24 horas por dia faça sol ou faça chuva frio ou calor é ela esta instituição maravilhosa que ampara socorre assiste e protege o povo menino durante 15 anos tive a felicidade de servir a esta corporação faço aqui uma humilde confissão talvez sem importância para alguns mas faço questão de deixar algumas palavras como forma de testemunhar a minha visão quando estamos na ativa não temos tempo para refletir considerando todos os nossos afazeres pois estamos tão envolvidos na lida diária que não paramos para pensar sobre sua beleza e grandiosidade nossa visão fica restrita a enxergar a instituição por dentro e muitas vezes vemos apenas os defeitos os percalços e obstáculos que encontramos no curso de nossa carreira nos levam em alguns momentos a esbravejar resmungar e retornar as nossas casas insatisfeitos depois de um longo dia de trabalho qualquer instituição onde tem a presença do ser humano é suscetível a erros e até mesmo ela a polícia militar de minas gerais tem integrantes que falham por isso quando passamos a enxergá-la de fora olhamos o outro ano é impossível não ver não perceber toda a sua grandeza toda a sua beleza a polícia militar de extrema no sul de minas é a mesma de espinosa no extremo norte ou juvenilha é a mesma instituição de carneirinho no pontal do triângulo como também a mesma de águas vermelhas ou de formoso sim não podemos esquecer de bom espaço da terrinha pois assim gostam de chamá-la ou simplesmente a polícia militar no casaca parda nosso querido e saudoso terceiro batalhão da polícia militar a instituição de Juscelino Kubitschek do casaca parda nosso querido terceiro BPN ou de Guimarães Rosa mas se preferirem a instituição do nosso saudoso batalhão de choque onde serviu nosso grandioso irmão e grande marte Cabo Valério eu poderia aqui ficar a citar nomes infinitamente pois uma instituição só é grandiosa quando seus integrantes que ao longo do tempo passam por ela deixam um pouquinho de contribuição cada um de uma maneira cada um colocando mais um tijolo nessa obra magnífica por isso meus amigos e amigas da polícia militar hoje dia 9 de junho de 2020 comemoramos 245 anos dessa instituição tão querida e respeitada em todo o Brasil quero aqui dizer aos meus companheiros e companheiras que estão hoje na ativa essa instituição é muito bela façam o melhor do seu dia de trabalho o tempo passa muito rápido num piscar de olhos e não tenham dúvida que ao passar para a reserva sentirão muita falta dessa segunda pele que vocês carregam por 30 anos tenho muito orgulho de pertencer a única instituição que está presente em 853 municípios e mais de 200 distritos mineiros 24 horas servindo e protegendo seus cidadãos queria eu poder aqui citar os nomes de grandes companheiros que aprendi a respeitar e admirar por onde passei nesse estado ao longo desses 21 anos de mandatos são soldados cabos sargentos tenentes capitães majores coronéis valiosos companheiros e companheiras mas peço desculpa por deixar de citar Augusto para não cometer erros e injustiças hoje sabemos o quanto a criminalidade está mais violenta e exige dos nossos bravos e novos soldados muita atenção destreza empenho e garra por outro lado temos a convicção do nosso do quanto nossa instituição vem preparando seus policiais militares para o combate tive a honra de pertencer às unidades diferentes diversas unidades diferentes como batalhão de trânsito quinto batalhão rotam copom e quinto batalhão novamente sei da importância de cada unidade seja ela especializada como os bravos policiais da rotam seja unidades de área que atendem de a a z independente de onde esteja o mandato de polícia tem um leque enorme e aí que está a beleza dessa instituição seja um assalto a banco a padaria ao supermercado ou apenas para prestar socorro a população depois de uma forte chuva para atravessar uma idosa em uma rua de trânsito intenso ou para distribuir cestas básicas aos mais necessitados isso é o ser e fazer polícia já encerra presidente parabéns polícia militar de minas gerais parabéns a todos policiais militares de minas gerais seja da ativa ou veterano recebo os meus cumprimentos por fazerem parte desta brilhante instituição meu respeito e minha honrosa continência a todos que contribuíram e que contribuem para a sua grandeza de iguais mistérios com a mesma história somos aglórios descendentes do bravo alférez ou tiradentes no sangue temos a nobre herança toda a pujança dos conjurados forte marchemos eia saudades muito obrigado presidente deixo aqui minha respeitosa continência aos bravos policiais militares que honram muito este estado e este país obrigado presidente e desculpe pela demora e pelo excesso de tempo obrigado deputado sargento Rodrigues passo a palavra a deputada Marília Campos boa tarde presidente deputados deputadas boa tarde a todos inclusive aqueles que nos assistem pela TV Assembleia acompanham mais uma audiência que a Assembleia faz nesse período de isolamento social para garantir a defesa dos interesses do povo de Minas Gerais presidente eu queria me posicionar em primeiro lugar sobre alguns projetos que vão estar na pauta dessa semana que eu acho extremamente relevantes para a população mais pobre do nosso estado projeto deputado Elismar Prado e o projeto do deputado Cristiano da Silveira do Cristiano é mais amplo porque ele discute que todos os benefícios sejam estendidos para as tarifas que são cobradas pelas concessionárias que sejam beneficiados de forma automática as pessoas que estão no cadastro único também o projeto deputado Elismar caminha nesse sentido especificando o benefício para a Copasa eu queria vou colocar uma emenda nesses dois projetos senhor presidente já gostaria de discutir de forma antecipada que eu acho que é importante um dos grandes problemas que nós temos quando as pessoas não são beneficiadas é porque as pessoas são desinformadas desses benefícios grande maioria da população pobre não sabem que elas têm direito a receber ou desconto de forma integral ou parcial dos benefícios das tarifas públicas então a emenda que eu faço no projeto dos dois deputados é que o Estado em suas campanhas publicitárias que eles façam a divulgação de quais são os critérios para que as pessoas tenham acesso ao benefício da tarifa social particularmente senhor presidente tem uma questão que é importante que as pessoas tem que estar no cadastro único que elas devem procurar as prefeituras municipais e obviamente buscar a solicitação de inclusão no cadastro único tendo como questão central para que elas sejam cadastradas que as famílias devem ter uma renda mensal por pessoa de menor ou igual a meio salário mínimo nacional isso é uma questão muito importante viu gente é uma questão importante porque a gente sabe que a conta de água a conta de luz ela tem um peso muito grande no orçamento das famílias que se encontram em estado de maior vulnerabilidade então eu diria que ter acesso a esse benefício é uma questão de garantir renda para colocar comida na mesa em vez de pagar as tarifas públicas então são projetos importantes que eu faço a emenda no sentido de garantir que esse projeto seja estendido de forma mais ampla outra questão que é importante senhor presidente nós protocolamos hoje a bancada de mulheres da assembleia legislativa protocolou hoje um requerimento que foi recebido pela mesa da assembleia que eu já faço aqui a defesa antecipada para que os deputados e deputadas possam votar esse requerimento na próxima sessão nós aprovamos um projeto de minha autoria no dia 30 do 4 o projeto de lei 187 2020 que garante o acesso das mulheres em situação de violência garantem o acesso para na delegacia virtual muito importante porque as mulheres a partir desse projeto que foi aprovado elas podem acessar as delegacias de mulheres ou outras delegacias porque vão ter lá o delito violência doméstica para que as mulheres possam denunciar e possam inclusive solicitar a medida protetiva só que presidente esse projeto foi aprovado 30 do 4 foi sancionado no dia 22 do 5 então quase um mês para sanção de um projeto que nós estamos votando em regime de urgência e até hoje não foi regulamentado então o meu pedido é que em primeiro lugar que a gente faça um pedido para o governador para sancionar com mais celeridade os projetos que nós estamos aprovando nesse processo emergencial onde o Brasil enfrenta em Minas Gerais também o problema da pandemia demorando demais para sancionar e segundo lugar demorando muito para regulamentar de forma que nós podemos ter esse processo de pandemia superado e não ter regulamentado um benefício que pode ser concedido para salvar vidas das mulheres então o meu pedido é que os deputados aprovem esse requerimento que solicita do governador que sancione esse projeto que sanciona não que regulamento que regulamente esse projeto com urgência para que a gente possa salvar as vidas das mulheres e por último senhor presidente para concluir eu estou solicitando que essa mesa coloque nesse processo de votação dos projetos emergenciais dois projetos que eu entrei nessa casa que dão enfrentamento a mortalidade materna e infantil em tempos de pandemia eu gostaria que ele fosse incluído dentro dessa escala escala de urgência que nós estamos votando os nossos projetos muito obrigada senhor presidente senhoras deputadas e senhoras deputadas boa tarde obrigado deputada Marília agora com a palavra o deputado Betão obrigado presidente presidente senhor está me ouvindo bem sim estamos ouvindo perfeitamente deputado Betão obrigado presidente então uma boa tarde ao senhor e a todos os deputados e deputadas presentes aqui todos aqueles que nos assistem nos assistem pela tv assembleia senhores deputados eu queria fazer uma reflexão aqui na minha preocupação nesse cenário que nós estamos vivendo na pandemia não só em Minas Gerais no Brasil todo ontem assistiu uma reportagem sobre a Nova Zelândia que em dois meses e meio eles já conseguiram acabar praticamente com a pandemia estão esperando que possa ter algum retorno depois que abrir do turismo e nós ainda nós estamos chegando no terceiro mês de isolamento social desde a primeira morte que ocorreu em 15 a 16 de março e ainda chegando no terceiro mês praticamente nós ainda nem chegamos no pico da pandemia segundo as pesquisas que são feitas aí pela Universidade Federal de Minas Gerais e por outras entidades e começamos a assistir através desse programa feito pelo governo Zema do Minas consciente que algumas cidades abridas Deputado Betão a transmissão da sua fala está tendo interferência Deputado Betão então há uma tendência quanto mais se pressionam as cidades Deputado Betão está tendo interferência na sua comunicação se o senhor não conseguir restabelecer o senhor pode iniciar sua fala nesse momento ou após o próximo orador inscrito o senhor me ouve Deputado Betão nós estamos com problema na fala de transmissão do Deputado Betão eu quero sugerir Deputado Betão eu passo a palavra agora para Deputada Leninha logo após o senhor pode retomar sua fala sua discussão desde o início de tempo da sua fala transfira agora a palavra Deputada Leninha Obrigada Presidente eu queria saudar os companheiros e companheiras os nobres deputados e deputadas nessa tarde eu não sei se está me ouvindo está me ouvindo presidente em alto e bom som Obrigada eu queria nessa tarde abordar dois assuntos primeiro parabenizar a comissão de participação popular de modo muito especial o doutor Jean que nesta manhã de hoje realizou uma audiência pública para atacar não só a questão da produção do lixo da extração do lixo da fábrica de bateria de juiz de fora mas também trouxe convidados que discorreu sobre o modelo de desenvolvimento em Minas Gerais como essas regiões tradicionalmente mais distantes dos grandes centros são marginalizadas pela ausência de política pública de recursos públicos e um debate bastante sério e com boas participações que ajudou inclusive a esclarecer essa pauta sobre o desenvolvimento econômico quer dizer dar alguns passos sobre esse assunto mostrou claramente como que a gente debate isso em Minas Gerais a gente tem muitos planos de estudos no caso do Jequitinhonha pela manhã eu ouvi o deputado Marquinhos falando de um plano de estudo que foi feito no Alto Jequitinhonha pela Fundação Banco do Brasil o doutor Jean também falou do plano de desenvolvimento econômico feito pela Fundação João Pinheiro com apoio da Semig a gente tem o plano estadual de combate à desertificação feito do governo Anastasia que sinaliza que a região semiárida de Minas Gerais vai virar deserto se a lógica do desenvolvimento é baseado nos grandes empreendimentos que degrada uma região que não tem água uma região que tem sérios conflitos territoriais e latifundiários em função da quantidade de terras devolutas que foram alugadas arrendadas para empresas a preços de banana que ficaram 20 anos implantando os macios forestais a monocultura trazendo um grande dano ambiental para a região com relação à água e depois essas mesmas empresas abandonam essas regiões deixando o passivo ambiental que normalmente é a comunidade local que tem que fazer correção de solo manejo adequado uma reconversão dessa área para o cerrado que é o bioma específico da região nós temos infelizmente uma política ainda ambiental aqui em Minas Gerais que favorece esses grandes empreendimentos que ficam na região somem depois e deixam um passivo ambiental grande para as comunidades mas eu me escrevi para me reportar na semana passada eu fui citada com relação a minha visão sobre os projetos de desenvolvimento regional porque eu me posicionei a favor do pessoal do Valdo Jequitonha com relação à discussão dos critérios adotados pelo governo para instalar essa fábrica da bateria do lítio na cidade de Juiz de Fora e nós fizemos um bom debate que não é uma briga regional mas é de repensar os critérios haja visto que se formos então nos critérios escolher as cidades mais bem localizadas os recursos de investimento dos grandes empreendimentos não chegam nas cidades do sertão do interior eu fui questionada da minha posição porque eu sou contra aqui e continuo uma posição contrária à implantação de um grande projeto minerário no norte de Minas e eu estou querendo aqui esclarecer minha posição a gente são projetos completamente diferentes quando eu defendo Jequitinhonha é porque a extração de 85% do lítio está lá e quando vem uma indústria onde a gente está falando que a parte mais fina da cadeia produtiva do beneficiamento vai para outra região de fato é como se o vale ficasse com o passivo ambiental com a parte mais pobre dessa cadeia produtiva e a parte mais rica vai para outra região eu estou dizendo porque a etapa de maior valor agregado nesse caso fica lá em Juiz de Fora mas eu estou dizendo que os projetos são diferentes quando eu me posiciono contrário à implantação do projeto minerário no norte de Minas que são diferentes é porque a gente não acredita nesse modelo apesar de respeitar a visão de vários parlamentares inclusive daqui da região aqui vai ser construída a segunda maior barragem de rejeito do mundo do mundo vai alterar completamente o ambiente a paisagem os costumes e a vida do povo tradicional além disso a água para o semiárido é um patrimônio valioso mesmo que o mineroduto vai usar a água em fécula de mandioca mas é a mesma água a água que mata a sede das pessoas dos bichos a água que produz alimento e tão escasso aqui na região nossa que tem de fato uma distribuição irregular das chuvas no semiárido em 2016 esse projeto foi completamente rejeitado por inviabilidade ambiental o que mudou nesse tempo gente o rio Vacaria que seca todo ano o rio Jequitonha o rio Pardo que são rios que tem sofrido ao longo dos últimos anos sem receber recurso para sua revitalização o que mudou de 2016 para 2020 que o licenciamento agora vai ser permitido com o desmembramento numa manobra que para nós é uma manobra perversa cruel desmembrar um projeto de licenciamento que ficou 10 anos para ser licenciado porque agora se viesse com a tecnologia nova nós estamos falando disso nós estamos falando das velhas tecnologias de extração do minério de ferro numa região que não tem água nem para beber então essa minha posição eu continuo e permaneço defendendo os povos e comunidades tradicionais um projeto de desenvolvimento que inclua essas pessoas que sempre viveram nesse lugar um grande abraço a todos e todas esse debate segue e a gente com a disposição e a coragem de manter nossa posição firme respeitando a opinião de cada deputado e cada parlamentar muito obrigada obrigado deputada Elenia outro grande abraço para a senhora o próximo orador escrito agora sim me parece com a comunicação restabelecida deputado Betão você pode começar do início da sua fala deputado obrigado presidente também teve um problema técnico aqui mas rapidamente só para recuperar aquilo que eu estava falando que eu estou muito preocupado e gostaria de compartilhar essa reflexão com os demais deputados sobre a situação da Covid-19 aqui no Brasil da pandemia eu citava que enquanto em outros países por exemplo a Nova Zelândia em dois meses e meio com a adoção de lockdown e de isolamento social mais severo eles conseguiram acabar com a contaminação naquele país nós que estamos chegando no terceiro mês enfrentando essa pandemia desde o caso da primeira morte que se deu em 16 a 17 de março nós ainda não atingimos o pico da pandemia e isso se deve obviamente a uma pressão que existe em todos os municípios e estados para a reabertura do comércio para que as pessoas voltem normalmente para as ruas e quanto mais gente está voltando para a rua mais cidades estão retornando para o isolamento social é aquela história do cachorro correndo contra o rabo atrás do rabo dele se a gente não tomar uma medida drástica com relação a isso nós vamos passar vários meses nesta situação e o que que faz o governo federal o governo federal a partir desse final de semana ele passa a adotar uma outra metodologia para demonstrar os números de mortos eles só vão demonstrar vai aparecer as mortes decorrentes aquelas que ocorreram no dia e não aquelas que foram que ocorreram em dias passados e que foi confirmada no mesmo dia para tentar diminuir para tentar diminuir o número de mortos no país como se isso impedisse por exemplo que esse crescimento se torne cada vez maior estão repetindo uma dose do que aconteceu em 1974 75 com o sul de meningite eu passei por esse sul de meningite eu tinha na época eu era garoto tinha 10 11 anos em que os números os dados eram escamoteados então esse desgoverno Bolsonaro está prestando um desserviço à população brasileira porque você não pode obter dados para a população a nossa sorte que é o que vimos nesse domingo é que a população brasileira tomou as ruas em várias capitais e grandes cidades desse país para protestar contra esse governo mesmo nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo ocupando as ruas junto a trabalhadores diversos trabalhadores de diversas categorias pelo país afora convocados por partidos por sindicatos pelo movimento sociais movimentos da juventude e parece que essa vai ser a tônica daqui para frente nós precisamos dar um basta nesse governo não é possível mais tolerar que a população brasileira tenha que conviver com uma pessoa que vai ser convidada para ir ao Ministério da Saúde falar sobre alho para combater a pandemia do Covid-19 então eu quero fazer essa reflexão com os demais deputados e deputadas porque nós precisamos nos debruçar chama atenção mesmo aqueles que votaram nesse governo que tinha esperança que esse governo faria alguma coisa mas ele está levando o país ao desastre o país está sendo visto com maus olhos inclusive pelas comunidades internacionais por todos os países do mundo então seu presidente eu gostaria de fazer essa reflexão chamar atenção para as principais cidades onde está aumentando o número de casos de Covid-19 a região do Vale do Aço a zona da Mata Mineira Triângulo Sul de Minas e a própria região metropolitana um grande abraço presidente obrigado deputado então agora com a palavra deputada Ana Paula Siqueira boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados todos os assessores e servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais povo mineiro que nos acompanha nessa tarde eu quero dizer presidente que vamos essa semana apreciar projetos importantes todos eles com muito foco na questão do enfrentamento à pandemia e seus reflexos eu quero destacar também como outros colegas deputados e a deputada Marília também fez o projeto do deputado Cristiano da Silveira também do deputado Elismar Prado são projetos que tem como principais atendidos as pessoas em índices em índices de maior vulnerabilidade e que nós precisamos tanto dedicar atenção e fazer com que os nossos governos tenham um olhar diferenciado e um olhar realmente emergencial prioritário dando a esses condição mínima de se organizarem para que possam passar esse momento de pandemia com dignidade e com respeito à vida como a grande parcela da população que ocupa esse espaço de vulnerabilidade destacar esses dois projetos e já antecipar que serei favorável aos dois fazer também aqui o reforço na fala do que me antecedeu meu colega Betão é inadmissível que diante de uma tragédia de uma situação tão terrível como essa da pandemia que estamos vivendo a gente acompanhar essas notícias do Ministério da Saúde negligenciando e dificultando as informações e até falseando dados que são fundamentais e indispensáveis para acompanhamento de todos os brasileiros e também para os registros na história dos nossos povos para garantir também de superação a outros processos que estão por vir de enfrentamento da pandemia então é inadmissível é imoral é criminoso a ação desse governo que está cometendo os dados de um momento tão trágico que estamos vivenciando quero aproveitar aqui também e destacar a importância de alguns projetos que estão na casa esperando para tramitação eu apresentei um projeto recentemente é um projeto 2021 de 2020 ele trata sobre a importância e a indicando para o Estado a possibilidade de manter o teletrabalho para os responsáveis legais com crianças menores em casa nós estamos no momento de retomada a restabelecimento das atividades econômicas todos os setores procurando se readaptar ao novo modelo de vida mas nós não podemos esquecer que as redes de apoio das famílias com crianças elas ainda estão desativadas e permanecerão por muito tempo né as creches não estão funcionando as escolas sem previsão de retomada os avós que normalmente são as pessoas que dão assistência as crianças grande maioria são grupo de risco não podem estar em contato com as crianças então os responsáveis que tem hoje crianças menores eles estão começando a passar por uma situação de muita dificuldade né de retomada da necessidade dos seus trabalhos de irem para os seus trabalhos mas não terem também uma estrutura para deixarem seus filhos e já tem presidente relatos inclusive de algumas famílias que estão cometendo até alguns crimes sem pensar sem saber né mas nessa necessidade de se arranjarem com seus filhos estão deixando começar estão deixando crianças cuidando de crianças né crianças de 12 14 anos cuidando de crianças menores de 5 6 7 anos e isso configura inclusive abandono de incapaz sem contar todos os riscos que traz né para essa população com a população importante então eu queria destacar pedir aos líderes pedir à presidência que possa apreciar esse projeto que eu apresentei que visa permitir aos servidores tanto público como também da rede privada a oportunidade de manter o teletrabalho enquanto as redes de ensino pública e privada não se restabeleçam aí em função da pandemia eu te agradeço presidente abraço a todos e todas que nos acompanham obrigado deputada Ana Paula se queira agora o deputado Cristiano Silveira fará uso da palavra Henrique que preside essa nossa sessão boa tarde colegas deputadas e deputados presidente primeiro eu queria agradecer colegas que fizeram referência aqui nos seus debates sobre a nossa proposta que deverá ser votada amanhã né que trata de mais uma ação de enfrentamento aos impactos da pandemia sabemos a legislação que trata de benefício fiscal de tal social nas contas de energia e entendo que no momento da pandemia as semigas concessionárias devem utilizar o Cade Único para implementar de forma imediata esse benefício nós temos que desburocratizar o acesso a qualquer tipo de recurso que as pessoas possam ter nesse momento que é o momento mais difícil da situação que nós estamos vivendo então por isso eu quero pedir o voto dos colegas que possam analisar o parecer do relator e que é um projeto fundamental importante no momento da pandemia do Covid com o impacto econômico que nós estamos vivendo segundo ponto presidente tem recebido muita denúncia de professor da rede estadual professores professoras mais de alunos preocupados com o conteúdo do material pedagógico o do tal do PET que foi entregue inclusive tem gente denunciando está ocorrendo até plágio de informação e de conteúdo segundo ponto algumas aulas que são transmitidas não estão contendo do nível dos alunos do que é necessário inclusive divergências de conteúdo e continuamos a denunciar aquilo que já dizíamos lá atrás do número excessivo de alunos que não tem rede minas que não recebem que não não tem computador ou seja o Estado precisa parar neste momento e reavaliar esse processo educacional à distância e para concluir o meu debate também é o debate sobre a questão fiscal do Estado eu tenho defendido que o governo anuncia a data de pagamento dos servidores já anunciou da segurança já anunciou da saúde precisa anunciar dos demais trabalhadores do Estado e não anunciou alegando o problema fiscal o problema econômico eu escrevi um artigo semana passada e complementei essa semana esse artigo eu vou ler rapidamente que ele é muito curto para os companheiros entenderem em artigo publicado na última sexta-feira 5 apontei dados corroborados pelo Cintifisco MG e pelo Cinfasfisco MG que mostra uma situação financeira muito melhor do que a previsão divulgada pelo governo do Zema e que contrapõe o ajuste de salários de servidores o governo do Zema insiste em transferir a responsabilidade da crise para a gestão do governo dos quais o ex-governador assumiu o Estado déficit de 7,2 bilhões herdado pelo choque de gestão das administrações do PSB que hoje compõe largamente o atual governo além do cenário de crise econômica mundial com a queda dos preços das commodities e redução do PIB do Estado apesar de receber o governo do PT fez todos os esforços para deixar o melhor cenário para o sucessor questionou a União na Justiça sobre a prática do bloqueio financeiro em caso de atraso no pagamento a decisão saiu no início de 2019 já na gestão Zema e com ela o governo deixou de pagar 8 bilhões só no ano passado mas Zema não fez sua parte no primeiro ano aumentou em 15% a dívida do Estado que chegou a 122 bilhões a postura da oposição nunca foi de apostar no quanto pior melhor mas sim de defender os interesses de Minas e o que é melhor para os mineiros votamos importantes pautas propostas pelo governo justamente por entender a necessidade de encontrar soluções como a reforma administrativa a venda de créditos da Codemig na exploração do nióbio e a ação no aumento da alíquota do ICMS de itens como cigarro e bebidas alcoólicas a oposição colaborou na votação dessas matérias Zema adora atacar os servidores da educação e setores do funcionalismo público e penaliza esses profissionais com uma rotina de incertezas em relação ao pagamento de salários com a justificativa de uma situação financeira pior do que aponta os dados amplificar a crise gerar medo e incerteza ajudam a criar um terreno favorável a sua pauta prioritária a privatização de estatais e o sucateamento do estado obrigado presidente obrigado deputado cristiano silveira passo a palavra agora para o deputado glaicon franco ativo o seu som deputado nós não estamos ouvindo vossa excelência e agora seu presidente agora sim perfeitamente boa tarde obrigado seu presidente gostaria de saudá-lo pela condição dos nossos trabalhos aproveitar a oportunidade para cumprimentar os colegas os pares os deputados deputados o público que nos acompanha pela TV Assembleia e também pelas redes sociais gostaria de parabenizar o belo discurso do nosso amigo deputado Sargento Rodrigues que defende com brilhantismo a nossa brilhosa polícia militar a qual eu gostaria também de fazer a minha saudação pelo seu aniversário de 245 anos senhor presidente o tema que eu gostaria de abordar aqui hoje é em relação aos fatores que ficaram evidentes foram descortinados deslutados nessa pandemia que é a questão da desigualdade social e vou me ater senhor presidente há principalmente um dos fatores que é um fator que na minha opinião inclusive existe proposta já tramitando no Congresso Nacional e eu vou citá-la a posterior que é minimamente o acesso à informação ou melhor dizendo o acesso à internet essa pandemia deixou claro para todos nós o abismo que é e que existe em nosso país entre as classes ricas e as classes menos aquinhoadas pela sorte então é nesse sentido senhor presidente que eu vou fazer o meu pronunciamento e gostaria de contar com o apoio dessa casa junto à bancada mineira no Congresso para que a gente possa apoiar e sensibilizar os nossos congressistas no apoio e na aprovação dessa PEC 8 de 2020 que tramita no Congresso que inclui no artigo quinto o inciso setenta e nove que trata dos direitos e garantias individuais o acesso à internet para o senhor ter ideia senhor presidente a pandemia ela descortinou o grande abismo que existe entre a classe rica e a classe desfavorecida as pessoas com boas condições financeiras terão acesso a hospitais bem equipados e os pobres não terão as escolas particulares estão preparadas tecnologicamente as públicas com todas as deficiências que vemos ficou evidente o quanto é desigual o nosso país a pandemia que enfrentamos vem mostrar a verdadeira vantagem que os países envolvidos que valorizam os órgãos de pesquisa e tecnologia tem sobre os países que não os valorizam como deveriam como o nosso país como dizia o grande mineiro Fernando Sabino democracia oportunizar a todos o mesmo ponto de partida uma vez que o ponto chegada depende de cada um de nós ficou evidente a dificuldade de parte da população na busca de informação pela falta de estrutura que o país oferece a dificuldade de acesso à educação online inclusive para a disseminação de informações sobre a pandemia e hoje uma das principais formas de acesso à informação é através da internet a internet tornou-se tão essencial que o desenvolvimento pleno da cidadania e o progresso profissional das pessoas passa por esse instrumento as oportunidades de quem tem acesso à internet ficam consideravelmente maiores do que as que não tem segundo dados do portal Estalista somente 65,9% dos brasileiros tem acesso à rede mundial o que coloca o país em quarto lugar no ranking na América Latina está atrás do Equador da Argentina do Chile ou seja o Brasil como a nona economia mundial fica mais uma vez atrás dos países com economia muito menor segundo os dados BGE 20,7% dos domicílios mineiros não possuem acesso à internet já Espírito Santo 18,6% Rio de Janeiro 14% São Paulo 12,9% estamos comparados a estados como a Roraima como Roraima onde 20,6% não tem acesso em áreas rurais a situação ainda é pior 53,5% do Brasil não tem acesso entendemos senhor presidente que quanto mais nos esforçarmos para universalizar esse acesso mais estaremos contribuindo para o bem-estar do nosso povo está tramitando no Congresso como eu disse anteriormente senhor presidente que para finalizar essa PEC 8 2020 de autoria do senador Luiz Pastore e que conta inclusive com a senatura dos nossos senadores mineiros Antônio Anastasia e Rodrigo Pacheco que incluem-se o 79 do artigo 5º na Constituição Federal que enumera os direitos e garantias fundamentais do cidadão para incluir entre eles a seguinte exposição é assegurar o direito de acesso à internet por fim senhor presidente para finalizar gostaria de solicitar o apoio intransigente da nossa casa legislativa tentando sensibilizar a nossa bancada mineira no Congresso Nacional para que possamos aprovar essa PEC 8 2020 que sem sombra de dúvida será um divisor de águas na vida do povo brasileiro então logo aprovada lá trataremos de inseri-la também na nossa Constituição mineira é o que tinha senhor presidente mais uma vez agradeço aí pela atenção e pelo carinho obrigado deputado Gleico passo a palavra neste momento para o deputado José Reis senhor presidente caros colegas amigos adultos que nos assistem pelas redes sociais muito boa tarde é um prazer imenso senhor presidente nessa primeira hora a semana passada como tristemente pedimos um minuto de silêncio em razão de ultrapassarmos a barreira dos 300 mortos pela covid pela doença pelo vírus que nos agride agride todo o sertão nós que estamos vindo lá das barrancas dos velhos Chico lá que ainda não chegou os respiradores lá que ainda estamos fazendo os testes senhor presidente por incrível que pareça mesmo com 15 laboratórios credenciados no estado de Minas Gerais com capacidade de 3.590 testes estamos fazendo hoje apenas 239 dias 239 testes por dia ou seja mais ou menos estamos executando 6% da capacidade que o estado tem de fazer testagem aprovamos uma lei nessa casa lei da minha autoria para fazer a testagem dos nossos profissionais saúde dos nossos profissionais de segurança e nada aconteceu senhor presidente inclusive nós temos em Montes Claros cidade a 170 quilômetros da minha cidade de Januária que tem um hospital universitário em condições de fazer testes e até hoje não se fez um único teste nós temos que submeter a exames de 10 dias 12 dias e aí da importância senhor presidente do meu pedido de fazermos da necessidade de instaurar uma comissão dessa casa para fazer o acompanhamento do número de mortes efetivamente o que está acontecendo pois nos traz hoje pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais dos Registradores dos Registradores Naturais Arpei Brasil o número que soma 612 óbitos no estado de Minas Gerais com suspeita ou confirmação da Covid-19 do outro lado o estado o governo do estado a Secretaria de Saúde por meio do secretário Carlos Eduardo apenas 380 mortes confirmadas e a Secretaria de Estado de Saúde não detalha mais número de casos de óbitos em análise pela Secretaria de Saúde então essa é de suma importância porque estamos caminhando para o pico pelo menos assim dizem todos os especialistas inclusive a própria secretaria e não dá para caminhar para o pico com informação obscura sem testes sem respiradores e nós do sertão nós das regiões do interior com o coração na mão porque nós não sabemos se de fato o vírus acometer nossa região como será aliviado então reitero aqui esse pedido dessa comissão dessa casa que seja avaliado pela mesa a fim de que possamos acompanhar de perto esses dados e por fim deixar meu abraço e reiterar meu pedido da semana passada da necessidade de estarmos hoje comemora o dia importante da polícia militar no estado de Minas Gerais de termos os nossos pavilhões as nossas bandeiras amém o mastro em sinal de respeito em sinal de luto em sinal de que estamos junto com as famílias que estão sofrendo a perda de seus entes muito obrigado e fico com Deus a todos Obrigado deputado Zé Reis deixo aqui também o meu abraço agora com a palavra o querido amigo deputado doutor Carlos Pimenta Meu caro presidente Carlos Henrique a nossa saudação ao senhor a assessoria da Assembleia que está presente aos demais deputados e deputadas presidente eu queria primeiro voltar a insistir na necessidade que nós temos de uma nova reunião com o senhor secretário de saúde aí em Belo Horizonte aí na Assembleia Legislativa para que a gente possa passar a limpo né vários assuntos vários temas inclusive o deputado Zé Reis com muita propriedade ele fala sobre a baixa testagem que nós temos os vazios de leitos de CTI que nós temos também em algumas regiões de Minas Gerais principalmente no norte do nosso estado então eu peço a vossa excelência eu já pedi o Agostinho Patrus na reunião passada para que a Assembleia possa novamente convidar o senhor secretário para a gente poder ouvi-lo porque nós estamos passando por uma outra fase totalmente diferente da Covid aqui em Minas Gerais mas o que eu queria abordar o assunto hoje que está me incomodando muito presidente é sobre a Organização Mundial de Saúde a famosa OMS que todo mundo está vendo agora mesmo estou assistindo a televisão a CNN aqui ela fala sobre mais uma postura inadequada e uma postura totalmente sem nexo da OMS quando ela anuncia começou anunciando ontem de que os pacientes que estão portadores da Covid eles não conseguem passar o vírus os pacientes assintomáticos não passam o vírus para outra pessoa ora ao longo dos meus 41 anos de medicina nós sabemos que todas as pessoas que são contaminadas pelo vírus do coronavírus ou qualquer outro vírus H1N1 ou qualquer outro vírus ele pode sim transmitir esse vírus para outra pessoa vem a OMS e fala não não precisa preocupar os pacientes assintomáticos não contaminam outros pacientes é mais uma postura que eu acho que é um absurdo que a OMS está fazendo com o mundo todo há poucos dias atrás a OMS disse que a cloroquina não faz mais efeito que aí abandonar os estudos da cloroquina por falta de comprovação científica passados alguns dias a OMS fala não nós estamos retomando novamente os estudos sobre a cloroquina então não há uma certeza é claro que a Covid é muito nova precisamos aprender muito mas a Organização Mundial de Saúde uma instituição bilionária que recebe bilhões de dólares por ano ela não pode fazer isso principalmente com os países emergenciais e os países que estão sofrendo muito com a Covid principalmente o Brasil veio agora a notícia da OMS de que o medicamento que tem que ser testado agora é o Rendezivir o Rendezivir é um antirretroviral um medicamento caríssimo produzido por uma empresa americana uma multinacional americana que custa nada mais nada menos do que 125 dólares o tratamento de pessoas que estão apresentando o coronavírus só que também não há comprovação científica essa empresa norte-americana ela é a Giliard Science ela disse ela teve os seus ativos avaliados em 150 bilhões de dólares ano passado ganhou 5 bilhões de dólares então é essa máfia das multinacionais dessas empresas farmacêuticas multinacionais que querem desprezar o hidrocloro a cloroquina a hidroxicloroquina que custa barato e vem apostar agora nesses retrovirais que são caríssimos eu queria dizer que com todas as dificuldades que nós estamos passando eu estou admirando muito o governo de Minas pelo trabalho que ele vem fazendo é claro que são quase 400 mortes isso a gente sente muito a gente vê isso com muito pesar mas nós estamos num caminho seguro Minas Gerais está caminhando caladamente silenciosamente mineiramente por um caminho seguro e que nós temos muitos casos estão aumentando isso é claro que vai aumentar nós vamos aí terminar essa pandemia de coronavírus com mais de 100 mil casos de contaminados de mineiros contaminados mas o importante é que nós temos um baixo número de óbitos e nós temos que continuar o governo de Minas está acertando tem que continuar com esse caminho é o segundo estado com menos casos com menos mortes com menos contaminação da sua população então presidente um abraço eu espero que o senhor possa nos ajudar a convidar o secretário de saúde para que ele possa voltar à Assembleia Legislativa vai poder nos passar informações nessa reta final nesse antipico da coronavírus aqui no nosso estado de Minas Gerais uma boa tarde muito obrigado Obrigado deputado Carlos Pimenta sua fala ela é importante vem num momento muito bom em função dos esclarecimentos que a opinião pública necessita ter esta casa jamais se furtará em dar a opinião pública ao cidadão aquilo que eles necessitam a boa e a mais correta informação nós encaminharemos o seu pleito ao presidente da casa certamente acolherá o seu pleito trazendo aqui novamente o secretário doutor Carlos Eduardo para falar a esta casa e aos deputados finalizando então deputado Celinho Sintrocel deputado Celinho seu sua comunicação está no mudo agora está ok sim está me ouvindo bem sim perfeitamente deputado quero aqui cumprimentar o presidente dos trabalhos de hoje deputado Carlos Henrique deputado cumprimentar todos os deputados deputados presentes a todos também que nos acompanham pela TV Assembleia eu ouvi atentamente todas as falas dos deputados e deputadas que me antecederam mas hoje também eu me inscrevi novamente para poder me pronunciar para me registrar na TV Assembleia no Parlamento Mineiro da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais a minha preocupação com relação a região metropolitana do Vale do Aço com relação a pandemia do Covid-19 com relação ao coronavírus nessas últimas semanas nós passamos aqui no Vale do Aço eu estou falando de uma segunda região metropolitana do Vale do Aço onde o próprio governo através da Secretaria de Estado de Saúde através do próprio governador externou toda a sua preocupação com a nossa região uma região que os números de contaminação do coronavírus vem acelerando aqui no Vale do Aço entre os municípios de Coronel Fabriciano Timóteo Ipatinga e Santana do Paraíso e já temos casos de registro de óbitos muito índice de contaminados muitos internados e ao mesmo tempo estamos diante de um quadro difícil onde o hospital referência de nossa região que é o hospital Márcio Cunha a Fundação São Francisco Xavier está com seus leitos totalmente ocupados da mesma forma o hospital particular que é o hospital Unimed também ocupado estamos com o hospital Vital Brasil Intimoto com 60% dos seus leitos ocupados e uma realidade um pouco diferente do hospital José Maria de Moraes então o que me traz aqui hoje pronunciar nessa reunião da Assembleia é justamente presidente no sentido de como presidente da Assembleia Metropolitana do Vale do Aço eu estarei realizando uma reunião sexta-feira aqui no Vale do Aço junto com a agenda com a agência regional metropolitana do Vale do Aço para discutir a questão da alta contaminação na nossa região e por isso eu estou aqui fazendo um apelo para chamar a atenção do nosso secretário de saúde do secretário do governo do governador de Minas da pessoa do governador Zema ou de seu vice-governador Paulo Brandt para se fazer presente nas reuniões porque os anúncios são assustadores governador falou em lockdown aqui no Vale do Aço falou que se continuar do jeito que está nós teremos em 30 dias 100 mil pessoas contaminadas e precisaria infinitamente de um número de leitos muito maiores só presidente o que me assusta que essa região do Vale do Aço ainda não recebeu nenhum respirador mecânico não recebeu material para teste não recebeu insumo qual é o apoio que o governo de Minas vai trazer de forma emergencial e prática para a nossa região do Vale do Aço então estaremos fazendo essa reunião nessa próxima sexta-feira às 14 horas estou chamando todos os prefeitos presidente de câmara estou chamando os juízes das comarcas os promotores estou chamando as empresas âncoras para a gente buscar uma mesa de entendimento mas é preciso ter a presença da Secretaria de Saúde é preciso ter presidente a presença da Secretaria de Governo para garantir a chegada de todos os equipamentos principalmente os respiradores mecânicos porque nós temos que colocar um freio nessa mesa de entendimento buscar um encaminhamento onde nós possamos ter uma só voz uma só encaminhamento para se fazer o isolamento pensar em vidas e é tudo que nós precisamos fazer nesse momento é uma região muito importante é uma região que tem uma população considerada mas a continuar desse jeito deixa todos nós muito preocupados e por se tratar de uma região metropolitana nada mais nada mais saudável do que nós podemos tratar esse assunto junto com a Secretaria Estadual de Saúde por isso eu deixo meu apelo vamos pensar na vida é preciso pensar na economia mas eu acho que diante dos alarmes todos feitos pelo governo e diante da realidade posta aqui no Vale do Aço nós não podemos fechar os olhos para essa situação sei e registro aqui o Superintendente de Saúde de Coronel Fabriciano o senhor Hernani tem trabalhado de forma incansável para se chegar no melhor encaminhamento como também o diretor da agência metropolitana mas nós precisamos de coisas mais práticas nós estamos cobrando do Estado essa posição porque já se passa quase 90 dias presidente já de isolamento e até agora nós não temos aqui equipamentos respiradores para poder salvar vida então peço aqui mais uma vez por parte do governo a presença nessa reunião com poder de decisão para nós podermos tirar as melhores decisões e encaminhamentos necessários são esses meus pronunciamentos e agradeço muito pela atenção e desejo e parabenizo ao presidente pela bela condição do trabalho nessa reunião de hoje obrigado deputado Celinho se entrou a presidência manifesta seus agradecimentos a todos os parlamentares e cumprindo o objetivo da convocação encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 10 às 9 às 14 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação levanta-se a reunião boa tarde a todos e aí a